eu vou mostrar aqui o pezinho de caju vermelho olha os cajuzinho que eu já colhi e passar aqui e mostrar olha olha mostrar para vocês é um pé pequeno aqui na vida da casa olha que maravilha de caju já peguei um e olha tem mais caju o peixe vermelho a outra que eu já tá soltando a hora que eu pôs a mão já soltou o sinal que ele já ia cair gente que maravilha vamos escolher caju para fazer suco eu vou deixar congelado para fazer o suco olha que maravilha que eu estou colhendo um caju vermelho que ele ainda vai amadurecer para isso que eu vou mostrar para vocês agora vou lavar eles pica aí como gelar para fazer suco olha gente quantos caju eu colhi hoje vouWow vai lavar congelar para a gente ter scheint uma roupa guardada para fazer suco E aí E aí